Você me olhou, também sorriu Cumprimentou, amigos em comum Palavras voam, nós dois no canto da sala A festa acabou, a gente nem sabe as horas Eu te toquei, você me tocou Tudo se deu, seu rosto enrubiceu Já de mãos dadas, quase chegando em casa Você me diz, que já tem outro alguém O que não pode ser, não pode ser Mas deixa no ar, esse é algo bom Que não conclui Sei que algum dia pode acontecer Mas nunca terá o ar tão único Dessa noite Dessa noite Para onde irá Essa noite Para onde irá Essa noite Você me olhou Também sorriu Cumprimentou Amigos em comum Já de mãos dadas Quase chegando em casa Você me diz Que já tem outro Que já tem outro alguém O que não pode ser, não pode ser Mas deixa no ar, esse é algo bom Que não conclui Sei que algum dia pode acontecer Mas nunca terá o ar tão único Dessa noite Dessa noite Dessa noite Dessa noite Dessa noite Dessa noite Se inscreva no canal Se inscreva no canal